Um acidente de trânsito registrado na região nordeste mineira ainda é cercado de mistério. A morte de um motociclista de 24 anos intriga grande parte dos moradores da cidade de Caraí. A família do homem quer saber como ele perdeu a vida. Nessa mesma ocorrência, outra vítima ficou ferida. Vamos saber aqui nessa reportagem sobre esse caso. A causa da morte de Jackson Ferreira Gomes, de 24 anos, segundo a família, está sendo questionada. A motocicleta, apreendida pela PM, estava sem placa. De acordo com o relatório policial, os militares verificaram o motociclista e o passageiro em um ponto e comportamento suspeito no centro de Caraí quando faziam uma ronda. Ao tentar fazer abordagem, o motociclista fugiu em alta velocidade, segundo consta no relatório. Em dado momento, ele chegou a fugir do campo de visão dos militares, mas foi encontrado em outro ponto do centro, onde novamente foi tentada a abordagem. Um dos policiais percebeu que o motociclista tinha algo na cintura semelhante a uma arma de fogo. Mas, logo em seguida, ele perdeu o controle direcional da moto ao passar por um quebra-molas e teria batido contra um poste. Na queda, sofreu ferimentos graves. Os dois foram levados para o hospital de Caraí. O motociclista morreu. E a polícia registrou o caso como sendo um acidente. Mas a família protesta. Eu estou aqui para calamar por justiça para o meu filho, porque eles estão contando uma versão totalmente diferente. E eu preciso de ajuda. Ajuda de quem puder me ajudar, tiver condições, para esclarecer a verdade e fazer justiça por nós. Eu só peço justiça. A única coisa que a gente quer cobrar é a justiça. Amigos de Jackson fizeram uma motociclista pelas ruas de Caraí. O acidente aconteceu nessa rua. Na fuga, Jackson caiu perto desse poste. A advogada da família diz que Jackson não morreu pelos ferimentos da queda durante a fuga. Consta no boletim de ocorrência, segundo os policiais, que ele foi vítima de um acidente de trânsito após uma fuga da polícia e ele colidiu em um poste em alta velocidade. Só que estamos com o laudo do Instituto Médico Legal, que foi constatado homicídio, traumatismo craniano, mediante arma de fogo. Esperamos justiça, que a justiça seja feita para dar um conforto, pelo menos um mínimo de conforto, para a família e o município que nesse momento clama por justiça. A ocorrência sobre a morte de Jackson está sob investigação da Polícia Militar e inquérito da Polícia Civil. A ocorrência sobre a morte de Jackson está sob investigação da Polícia Militar e inquérito da Polícia Civil. É, aí, o Fantônio já disse que está sob investigação, né? A gente está dando voz e vez à família aqui que não ficou satisfeita com o que está contido na ocorrência. Nesse caso em particular, para elucidar tudo isso, o que vai ser determinativo vai ser o laudo pericial. E a família foi clara. Se você quiser voltar esse trecho aí, ô jarão, que a advogada fala, a advogada fala, por favor, se puder voltar, A advogada diz aqui que no laudo de necropsia informa que a causa-morte é lesão. Coloca aí, deixa ela falar. Jackson não morreu pelos ferimentos da queda durante a fuga. Consta no boletim de ocorrência, segundo os policiais, que ele foi vítima de um acidente de trânsito após uma fuga da polícia e ele colidiu em um posto em alta velocidade. Só que estamos com o laudo do Instituto Médico Legal, que foi constatado homicídio, traumatismo craniano mediante arma de fogo. Esperamos justiça, que a justiça seja... Até aí, só essa fala. A gente tem a nota aqui, jarão? É, por meio de nota, a polícia militar diz que o caso está sendo apurado por um procedimento interno da corporação. Conforme o boletim de ocorrência registrado, a equipe da PM se deparou com dois ocupantes e uma motocicleta em atitudes suspeitas, sendo dado ordem de parada ao piloto, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade. A ação policial resultou em perseguição e emprego de arma de fogo, para conter iminente ameaça, tendo o condutor persistido na fuga, vindo a perder o controle do veículo e batido contra um posto de energia. Os ocupantes da motocicleta foram levados para o hospital, onde o condutor morreu e o garupa ficou sob os cuidados médicos. Continua a nota aqui, ainda na nota da polícia diz que na cintura do piloto foi encontrado um revólver calibre 38 e um pino de substância semelhante à pasta base de cocaína que estava no bolso. A polícia militar já instaurou portaria de inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do ocorrido, ressaltando que as ações e operações policiais são medidas necessárias para a promoção e garantia da segurança da população, reforçando sua solidariedade e pesar a família inutável. Bom, é o que diz na nota da polícia, foi Antônio, mas o Vitor Cui deu voz e fez aqui, a família, esse caso de Caraíço vai repercutir, já tem um inquérito militar, que é um procedimento institucional, mas nada impede também que a polícia civil abra um procedimento inquisitorial também, que o Ministério Público entre na ação, isso não impede, as duas coisas podem correr em paralelo. O que a advogada disse sobre o laudo de necropsia, afirmando ser homicídio, vai ser determinante para elucidar isso aí. Claro que tanto o inquérito administrativo policial quanto o inquérito da polícia civil vai passar pelo percurso aí para saber se tem câmara de circuito de vigilância, para tentar ver o que possa ter acontecido nessa ocorrência. Mas o caso está aí, para ser apurado, nós vamos acompanhar de perto. Obrigado, Fantônio Peço e Vitor Cui.